Festival, vamos fazer poesia. Vamos invitar o nosso companheiro para estar com a gente aqui, Orlando Queiroz, de Quixadá. Seja bem-vindo, poeta. Boa noite. Quero só inicialmente parabenizar, Iranildo, pelo esforço, que tanto que nós sabemos o quanto é difícil promover atividades culturais neste país. Parabéns, Iranildo, estaremos juntos sempre que possível. Desde a década de 80, ele se mantém no ar. Sertão, primeiro lugar. A ética, esta, ele ostenta. Fake news, jamais inventa. Informa com realismo. O enjoo do modismo não tem, nem precisa engolve. Desafio faz 29 anos de bom jornalismo. Ela tem o condão de atrair-me. Eu me envolvo e aflora a emoção. Só um mês e se vai. Doce ilusão. Quando venho outra vez, estou lá, firme. Eu não quero, eu não vou mais iludir-me, como fiz tantas vezes no passado. Finalmente, agora estou curado. Dora avante, serei só torcedor. Leço meu não vai mais mudar de cor, enxugando ilusão sem resultado. Eu me fiz uma cobrança, deletar alguns arquivos. Nem sei bem por quais motivos do HD da lembrança. Mas meu tempo de criança e minha infância no sertão, a saudade disse não. É vitalício, assina. A saudade é inquilina no prédio do coração. Por que vivem, Nordeste, a criticar-te? Pra que tanto rancor e tanta mágoa? Tua culpa, talvez, a falta d'água. De outra coisa não podem acusar-te. Se a água não brota, jorra arte. Esta fonte é perene, ela mina. Abastece a nação, é genuína. E escorre também, pra além fronteira. O Nordeste é a fonte brasileira, onde jorra a cultura cristalina. Obrigado. Vem pra cá, poeta Aldeci Bessa, limoeiro do Norte, Ceará. São muitos anos de luta, de conquista e de vitória. O jornal conta uma história de quem enfrenta a labuta. Não tem saudado recruta, só ato de heroísmo. E nem existe cinismo em quem esse plano move. Desafio faz 29 anos de bom jornalismo. Já deixei de dormir por estar lembrando de alguém que dizia me amar. Mas agora aprendi a castigar quem vivia somente me zoando. Como o tempo é cruel, está passando. Eu também, neste caso, sou passado. Nesse jogo de amor, fui humilhado. Só que agora sou eu, jogador. Lenço meu não vai mais mudar de cor. Enxugando ilusão sem resultado. A saudade é como um vento. Ninguém vê, mas ela existe. Às vezes nos deixa triste e dói sem ser ferimento. Entra em nosso sentimento. Não pede nem permissão. Corta mais do que facão. E gume de guilhotina, a saudade é inquilina. No prédio do coração. Pernambuco deu nome à Vila Nova. Paraíba deu vida a Caetano. Rio Grande, Cardoso e Luciano. Piauí deu em ponto, rei da trova. Feiticeiro deu no ouro que na cova, a viola amarela não afina. Muitos outros vieram de Campina. E a maioria da Serra do Teixeira. O Nordeste é a fonte brasileira. Onde joga a cultura cristalina. Obrigado, São José do Amor. Convida agora a Maria Farias, a poetisa de Santa Terezinha, Pernambuco. Boa noite a todos e a todas. Eu não sei nem descrever a satisfação que eu tenho de estar aqui pela segunda vez participando desse festival. Quero parabenizar o Iranildo Marques pelo evento, pelo aniversário, pela resistência dele no fazer cultural. e quero deixar a minha saudação para o José Adalberto, lá de Itapetim, que ele não lembra de mim não, mas eu lembro dele. É um homenageado da noite, também a família de Zé Marcolim, que eternizou-se em nossos corações. Quero deixar também para vocês um abraço do meu incentivador maior no fazer poesia, poeta esperantivo, que por força maior não pôde estar presente mais uma vez no festival. mas seu coração está aqui presente. Certo? Então, eu fiz o seguinte. Para manter sua história de forma fenomenal, jamais desvia o jornal, envia com traditória. A página é uma memória repleta de idealismo e o sucesso é brilhantismo que com luta se promove. Desafio faz 29 anos de bom jornalismo. Resolvi dar valor, mas ao meu ser, tendo um ego feliz sem vaidade, dispensei que não traz felicidade e busquei a razão do meu viver. Vou fazer por quem faz por merecer e apagar as lembranças do passado, pus no peito corrente cadeado e só abre quem tem de fato amor. Isso meu não vai mais mudar de cor. Enxugado, ilusão, esse é resultado. A rodagem que interliga, o coração é distante. Sua voz é fascinante. Amo quando você liga. Tem entre nós uma viga que sustenta essa paixão e assim está a recordação das sopacos na cortina, a saudade é inquilina no prédio do coração. Tem orgulho de nossa região que é diversa em cultura e contagia, tem forró, pedisserra e cantoria, tem chachado, ciranda e foguetão, casamento matuto é tradição, tem quadrilha e vaqueiro de botim na oração no cruzeiro da menina e tem cura através da rezadeira do Nordeste e a fonte brasileira onde joga tudo o que está ali. Convidar Juliana Germano de Serra Talhada para estar conosco, mais uma poetisa também. Vai trazer aqui toda a sua arte, sua cultura. E minhas glosas são assim. O antigo é atual, traz informação que tinha. No balanço da redinha, contemplo este jornal. E digo para o pessoal que tem profissionalismo. Não é sensacionalismo, é fato que ele promove. Desafio faz 29 anos de bom jornalismo. O coração aperta, sinto a dor, me fazendo sem querer refletir, refletindo deixou a venda cair. Lenço meu não vai mais mudar de cor. Insistindo em quem não me dá valor, não se importa e não tem nenhum agrado. Quero amor, mas não estou desesperado. Sei que um dia curarei a ferida, mas no lenço não vou passar a vida, enxugando ilusão sem resultado. A minha mente aguçada me lembra lá do passado de quem esteve ao meu lado trilhando na caminhada. E a bichinha é tão danada que sem pedir um tostão a luga sem permissão. Mas sei que atrás da cortina a saudade é inquilina no prédio do coração. O lugar de onde vinha é diferente Alô, pesqueira. Bom, a gente... Todos já parabenizaram, quase todos já parabenizaram o nobre Ianildo, né? Mas nunca é tarde fazê-lo, porque realmente tem que ser um guerreiro para conduzir isso tudo. Ianildo, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo evento, e que você tenha força para continuar. Onde o chachado é uma planta enraizada na serra, um jornal promove a terra e a cultura se levanta. Um viva sai da garganta com coragem e dinamismo. Nas páginas do realismo, nosso sertão se promove. Desafio faz vinte e nove anos de bom jornalismo. Já chorei muito mais do que devia esperando você se arrepender. Vou rasgar para sempre o meu sofrer e limpar de uma vez minha agonia. Encontrei novamente a alegria e arranquei do varal do meu passado. Seu amor tá secando desbotado e a paixão me esqueci no parador. Lenço meu não vai mais mudar de cor, enxugando ilusão sem resultado. Vizinha do pensamento causa confusão na mente. Dos olhos tira o batente e a porta do sentimento. Fecha, trancando por dentro. Destrói a parede e o chão. Constrói bomba de emoção com uma carga de insulina. A saudade é inquilina no prédio do coração. Não existe um Brasil mais cultural do que esse que agora vou falar. De artistas que existem, eu encho o mar. Encho o outro só de intelectual. De São João, de comida, carnaval, cordelista, artesão, rendeira fina, santo e santo com sua lei divina, cangaceiro, vaquete e rezadeira, o nordeste é a fonte brasileira onde jorra a cultura cristalina. Wagner Leal, lá de Pesqueira. Seja bem-vindo, Wagner. Convidar aqui o Wagner Leal para estar com a gente. As poesias desse grande poeta que o Brasil tem. que diz assim, muitas vezes sozinho eu me pergunto pra que tanta riqueza se depois que o caixão encostar e coberdois o amigo melhor não quer ir junto. Pra que cada fragrância se o defunto não exige perfume da natura mesmo a alma é cheirosa quando é pura mas o cheiro do corpo ainda enjoa pra que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui pra ser a cultura. Grande poeta. Parabéns. Na serra que foi palhada nasceu um jornal valente com equipe competente crítica e organizada. Uma luta foi travada contra o falso moralismo um foco no otimismo só a verdade promove. Desafio faz 29 anos bons de jornalismo. Do seu rosto eu lembrava poucos traços minha mente ofendida lhe apagou mas depois sua imagem retornou vendo a foto que estava nos meus braços. E lembrei que fui feito de palhaço ao te pedir para ser seu namorado não compreendo porque fui tão rejeitado e só hoje eu supero a minha dor lenço meu não vai mais mudar de cor enxugando ilusão sem resultado. Pensamentos de outrora me consomem dia a dia na ilha da fantasia sua ausência me apavora desde que fosse embora melhorei minha emoção que o preço da solidão custa caro e nos ensina a saudade e a inquilina do prédio do coração. Pai Serral disse minha terra é beleza natural tem poetas vaqueiros repetistas forrozeiros cantores cordelistas e o mais belo extenso litoral o trejeito do seu povo é sem igual nove estrelas que o brilho predomina com orgulho de honrar sua bandeira o nordeste é a fonte brasileira onde jorra a cultura cristalina. Obrigada.